As vitórias e as pelejas que nós temos nesta vida, elas são enfrentadas por homens e mulheres que têm fé, que têm coragem, que têm ousadia, que têm autoridade. Ninguém tem vitória sem fé, sem coragem, sem ousadia, sem autoridade. Vitória só pode ser conquistada por quem tem fé, confiança, ousadia, coragem e autoridade. É muito importante que vocês compreendam essa realidade. E para nós enfrentarmos as lutas desta vida, a recomendação de João no capítulo 1, no capítulo 5, verso 4, da primeira epístola da sua carta, ele diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, a nossa fé. Se vocês pegarem Alexandre o Grande, ele conquistou um grande império chegando até a Índia. Ele não conquistou porque fora educado pela visão aristotélica. Ele conquistou com força, inteligência e batalhas. Mas até a batalha de Alexandre, Daniel, capítulo 2, verso 21, Alexandre, ele recebeu a permissão de Deus que o seu império se tornasse grande. Ninguém tem vitória se não for pela permissão de Deus. Até os povos da história humana só chegaram até aqui porque Deus permitiu e ainda está permitindo. A vitória você pode conquistar com inteligência, com esforço, com sabedoria. A vitória no campo espiritual é só para quem tem fé em Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero dizer a todos nesta oportunidade. Charles Pugel, pregando em uma manhã de domingo, ele fez um sermão baseado sobre a história de Davi. E nesse livro, a vitória de Davi, ele diz que a vitória de Davi mudou o curso da história de uma nação. Porque o filisteu Golias, que quer dizer divisor, ele fez uma proposta. Vamos criar um duelo e quem vencer, o povo se torna servo daquele que ganhar a vitória. Charles Pugel diz que Davi foi para a batalha contra Golias. Mas se vocês pegarem o texto bíblico, a palavra de Deus, em 1 Samuel 17, 45, a Bíblia diz assim, Davi, porém, falou ao filisteu. Saúl, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Deus dos Exércitos. Saúl tentou dar as armas para Davi, mas Davi não quis as armas de Saúl, ele quis a arma da fé. Esta é a vitória que venceu a nossa, diga bem forte, a nossa, vamos lá, a nossa, dá pra Golias com estratégias, com estratégia de guerra. Ele não foi com a sua ciência de batalha, ele não foi com estratégia militar, ele foi apenas com uma arma, a arma da fé. Charles Pugel, pegando esse texto, ele disse, a igreja é vitoriosa não porque ela tenha o poder civil do lado dela. A igreja, ela é vitoriosa não porque ela tenha um registro de CNPJ. A igreja, ela é vitoriosa não porque ela tenha homens célebres no meio dela. A igreja, ela é vitoriosa não porque ela tenha poderes políticos do lado dela. A igreja só chegou até aqui 76 anos de vitória porque tem uma arma invencível. A fé em Deus. Levante a tua mão e vamos comemorar. Fé em Deus. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Se você pegar esse próprio livro, 22, 35, olha o que Davi responde. O Senhor prepara a minha mão para o combate. Quem prepara a tua mão e a minha mão para o combate é o Deus Todo-Poderoso. Hoje nós temos uma história até de pessoas, vejam bem, nós temos uma história de pessoas que dizem assim, olha gente, a igreja precisa disso, senão vai vir tempos trabalhosos aí e a igreja não vai aguentar. Jesus disse em Mateus 16, 16 a 18, ele disse as portas do inferno não prevalecerão contra a minha. Vamos depender, eu não vou dizer que nós não vamos depender. Nós vamos depender. A gente vai precisar de alguma coisinha, mas é para essas coisas daqui. É para a liberação da construção de um terreno, é para a liberação da construção de um centro social. Agora, esta igreja, ela não vence diabo com o poder de deputado. Esta igreja não vence satanás com o poder de deputado, com o poder de senado. Ela vence satanás e o pecado é pela fé. Nós vamos marchar de vitória, só quem crê. De vitória em vitória pela fé. Se você for para a Europa, quase todos os países da Europa, a ideologia de gênero já está prevalecendo. Se você for para a Europa, você pode observar que a fé em Deus, ela já caiu. Se for para os Estados Unidos, ela está enfraquecendo. Aí, quando você chega aqui no Brasil, ainda tem crente que está dando glória a Deus e dizendo, a vitória é nossa. Cadê a igreja de Timon? 76 anos. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E olhe para cá, tem crente que fica com medo. Pastor, vem chumbo grosso. O Senhor Jesus, eu sei, eu sei, eu sei aonde tu habitas, é onde está o trono de Satanás. Salmo 91, 7 a 10. Mil caíram ao teu lado, 10 mil à tua direita. Mas tu, tu. Vira aí para o teu irmão e pega a mão dele e diga, é tu, meu irmão. Diga para ele aí, é tu, é tu, é tu. Se tu tem fé guardado nele, se tu andas com ele, tu não serás atingido. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá, ah, ah, mas graças a Deus que nos dá, ah, ah, ah. Então pronto. Quem tem vitória é a igreja. Mas o texto que vocês...